Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar o escudo do Capitão América, que é um objeto relativamente simples, porém da forma que nós vamos criar hoje, nós vamos manter uma topologia contínua e isso pode dificultar especialmente para quem está começando na modelagem. Mas nós vamos fazer aqui um passo a passo para você e com certeza no final, se você não conseguir, é só tentar mais uma ou duas vezes que com certeza você vai chegar em um bom resultado. Então aqui nós temos a imagem, o escudo do Capitão América que nós vamos fazer aqui a modelagem. Um detalhe importante que eu já quero até deixar claro aqui para vocês, é que nós não vamos modelar essa fivela aqui atrás, essa parte aqui da alça, onde seria o suporte, ali onde se segura. Então essa fivela eu vou deixar para que vocês usem a criatividade com aquilo que nós vamos aprender nessa videoaula e também com outros artigos nossos, inclusive eu vou indicar alguns para vocês. Vocês podem refazer essa fivela aqui facilmente e se vocês quiserem se sentir à vontade, postem lá na nossa rede social, no Facebook, para que nós possamos avaliar e dizer para vocês se está correto, se está errado e onde podemos melhorar, certo? Então vamos começar aqui a modelagem. A primeira coisa, como sempre, é separar boas referências e eu já fiz isso, eu já separei aqui boas referências, vou deixar disponível para vocês lá no nosso site, caso vocês queiram baixar essas referências. Eu vou abrir a pasta aqui rapidamente, nós temos aqui a referência de frente e verso, seriam as duas faces do escudo, temos aqui uma imagem, uma imagem do tipo, imagem de fundo, que mostra aqui alguns detalhes desse escudo, temos aqui a próxima imagem que seria uma fotografia de um escudo real, e temos aqui também uma outra imagem que mostra o escudo bem de frente. Nós vamos usar essa imagem aqui com um detalhe, eu fiz aqui alguns contornos dessa imagem, e eu já ensinei como fazer isso também, para a gente poder ter mais eficiência na hora de modelar, certo? Então já mostrei para vocês aqui todas as referências, vamos lá no 3ds Max agora, como sempre, criamos um plane, vou criar aqui um plane simples, pressionando o botão Ctrl, para que ele fique bem quadradinho. Nesse momento eu vou centralizar o plane lá no meu grid, então vou deixar aqui o plane separado, inclusive aqui acessei o modo expert, vou sair. Então vou deixar o plane centralizado lá no meio do meu grid certinho, para isso é só vir aqui nesse painel abaixo e zerar esses valores, então nós temos aqui a centralização. Botão F4, nós visualizamos o wire, o frame aqui do nosso plane, vamos colocar o valor em um segmento somente, e agora arrastamos a nossa imagem de referência, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar aqui esse projeto de contornos, para poder fazer essa modelagem. Outro detalhe que eu sempre executo aqui nas minhas referências, é deixar ela semi-transparente, para poder observar melhor o nosso modelo. Então para isso basta capturar a imagem, vou pegar aqui com a ferramenta conta-gotas, clico duas vezes sobre o material e reduzo a opaticidade, ou a transparência aqui do meu modelo, para mais ou menos ali 10 ou 12 por aí, e depois nós podemos ver aqui que a nossa imagem ficou semi-transparente. Vou apertar o botão G, para ocultar o grid, e temos aqui o desenho do escudo na nossa imagem. Se eu quiser ela menos, no caso aqui transparente, é só voltar lá no painel e alterar aqui as configurações. Agora voltando aqui a nossa modelagem, eu posso modelar de fora para dentro, que seria o círculo até chegar na parte aqui da estrela, certo? Ou posso modelar de dentro para fora. Nesse caso, nós vamos modelar de dentro para fora, porque ficaria mais fácil. Esse plane aqui também que eu criei na minha perspectiva, eu vou deixar ele abaixo do meu grid, somente um pouquinho, só para não atrapalhar durante a nossa modelagem. Até aqui está tudo perfeito. O próximo passo agora é começar a criar esses elementos que nós temos aqui. Nós temos uma estrela e temos alguns círculos. Para criar essa estrela, é bem simples. Vamos lá no nosso painel, ou posso até mesmo criar aqui um novo plane. Vamos criar aqui um novo plane como tática de centralização. Vou centralizar esse plane também, da mesma maneira que eu fiz. Vou colocar aqui dois segmentos nesse plane. Já é que eu coloquei dois segmentos nas duas direções. Vou maximizar essa tela para vocês verem melhor. E agora eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, converto o plane como de table poly. Então, converti como de table poly. Agora, excluo três faces desse plane. Excluímos três faces perfeitamente. Lá na vista top, o botão T, nós vamos visualizar aqui o botão F3 também. E eu vou rotacionar esse meu objeto, esse meu retângulo. Eu tenho que acompanhar aqui o desenho da estrela. Então, vamos lá na nossa ferramenta Snap Angle. Vamos rotacionar esse objeto 45 graus. Veja que ele rotacionou perfeitamente. Vou reduzir aqui, através da seleção desses pontinhos, vou reduzir aqui o escalonamento. Veja que é bem simples, não tem nada de difícil aqui nesse caso. Vamos lá na nossa ferramenta Array agora. Então, vamos lá em Tools, Array. E vamos criar cinco cópias desse plane. Então, vamos colocar aqui o total de cinco cópias. E eu vou executar essas cópias, no caso aqui, vou deixar como instância, até para a gente poder alterar o formato desse objeto. E aqui nós vamos alterar a rotação total. Então, colocamos aqui Rotate, 360 graus no eixo Z, já que o eixo Z representa aqui o eixo que está para cima. E aplicamos aqui um Preview para visualizar o resultado. Então, veja que nós temos esse resultado inicialmente. Clicamos em OK. Vamos lá no objeto inicial. Distanciamos novamente os pontinhos de Vertex. E movimentamos aqui para cima e para baixo, até formar aqui uma estrela. Então, vamos lá na vista top para isso, para ficar mais fácil aqui no caso. Vou deixar o mais próximo possível. Acredito que aqui já esteja bom. Clicamos com o botão direito do mouse agora sobre toda a seleção. Vamos selecionar todas as peças. Botão direito do mouse, Convert to the Table Poly. Juntamos essas peças através do botão Itet. Então, juntamos todas elas e selecionamos os pontinhos de Vertex por completo e soldamos. Já que eles estão longe aqui, vamos clicar aqui na ferramenta Weld. Aumentamos o valor um pouquinho, até que esses pontos de Vertex sejam soldados. Veja que não dá para ver exatamente aqui, porém, se eu clicar em confirmar, ele vai soldar os pontinhos perfeitamente para mim. Outro recurso que pode ser utilizado aqui no caso, vou aplicar um Ctrl Z para poder desfazer. Vocês podem selecionar os dois pontos de Vertex e aplicar aqui um Collapse. Então, basta aplicar o Collapse aqui a toda a seleção dos pontinhos de Vertex e vai funcionar da mesma maneira, certo? Então, aplicamos o Collapse aqui no meio também e temos aqui a nossa estrela, o nosso primeiro objeto. Voltando lá na vista top, botão T, eu vejo que a estrela está muito grande. Então, vamos selecionar aqui o elemento dessa estrela e vamos escalonar até que ela fique dentro da nossa imagem. Observem que ela não encaixou perfeitamente. Então, eu pego aqui o meu elemento, o meu objeto, no caso aqui é de Tableau Poly, e vou arrastar ele um pouquinho aqui na direção Y, até que ele se encaixe aqui perfeitamente dentro desse círculo. Um detalhe importante, vocês vão notar que o eixo central do círculo ele não bate com o eixo central da estrela, tá? Mas nós temos que corrigir isso daqui a pouquinho, não precisa ser agora. Perfeito. Continuando aqui o nosso modelo, vou fazer agora um Connect. Então, vamos selecionar aqui essas cinco pontas aqui e vamos executar um Connect para fazer esse efeito aqui que vocês estão vendo. Mais uma vez aqui, vou fazer um Cut. O Cut, ele está disponível aqui no painel Edit Geometry, temos um botão chamado Cut. E acionamos aqui também a nossa ferramenta Snap, do tipo Vertex, para que possamos aqui ligar um ponto de Vertex ao outro, através aqui do nosso Snap, e vai facilitar muito as coisas. Perfeito. O próximo passo agora é arredondar esse formato aqui do pentagrama que nós temos aqui dentro da estrela, cinco lados aqui, tá? O pentágono, no caso. Então, nós vamos pegar esse formato interno, vamos pegar esses cinco pontinhos aqui de Vertex, pegar o escalonamento e aumentar aqui, no caso, vai ficar mais circular essa parte interna da nossa estrela. Até aqui, tudo bem. Vamos aumentar aqui um pouquinho o elemento da nossa estrela. Perfeito. Agora tem um detalhe aqui que é importante, tá? Eu quero conectar essa estrela infinitamente aqui aos meus círculos. Eu quero que ela se conecte perfeitamente através de uma topologia. Mas eu percebo que a topologia dessa estrela, ela é básica. Então, eu tenho que aumentar aqui, como vocês podem ver no desenho, eu tenho que fazer uma topologia um pouco mais trabalhada. Então, vamos selecionar aqui as pontas, todas as pontas da estrela. Fazemos aqui um connect, certo? Selecionamos a borda e aplicamos aqui o escalonamento novamente. Nessa seleção da borda, vocês vão ver que nós temos aqui o total de 20 edges. Mas eu quero ainda assim trabalhar com mais quantidades. Então, eu vou excluir essa borda, seleciono toda a minha estrela e vamos lá no botão Ticelate. No botão Ticelate, clicamos uma vez e ele vai fazer aqui uma nova malha sobre essa estrela. Perfeito! Selecionamos aqui agora a borda da estrela e vocês vão ver que nós temos aqui um total de 40 edges. Ok! Com essas 40 edges, significa que eu tenho que criar um círculo que terá 40 edges para poder conectar essa estrela perfeitamente. Para poder fazer isso, eu vou utilizar aqui um objeto que é o cilindro. Então, vamos aqui em Cylinder, criamos um cilindro novo, vamos tirar aqui o Height Segment e em Sides vou colocar 40. Então, temos 40 lados perfeitamente. Alinhamos esse cilindro lá no nosso plane. Vocês se lembram que nós temos o alinhamento XYZ pivô com pivô. Então, alinhamos aqui perfeitamente. Vou jogar ele um pouquinho para cima aqui e vou aumentar o radius dele também. Vamos aumentar o radius um pouquinho. Ok! Posso clicar com o botão direito e converter esse cilindro em um editável. Removemos a parte superior desse cilindro, damos um flip na malha e vejam que temos aqui o nosso primeiro círculo. Mas esse círculo, ele não está exatamente encaixado aqui na nossa estrela. Então, vamos lá na vista top, botão T e eu vou encaixar perfeitamente esse círculo agora em volta da estrela. Seleciono aqui o meu elemento, escalono aqui a seleção e vejo que encaixou perfeitamente. Uma vez feito isso, selecionamos a borda e vamos escalonar pressionando o botão Shift e ele vai criar essa segunda malha. Removemos essa face do centro, juntamos a estrela a esse círculo através do botão Itet e por fim, selecionamos as duas bordas internas. Eu vou selecionar aqui a borda do círculo e a borda da estrela e clicamos no botão Ride. E assim ele vai unir a estrela perfeitamente aí como vocês viram. Agora tem um novo detalhe o que está acontecendo. Vejam que nessa parte aqui a topologia ela é bem aberta e aqui nós já temos a topologia mais fechada. Nós temos a concentração maior de polígonos. Eu gostaria que nessa parte aqui também houvesse essa mesma concentração. Então o que eu posso fazer aqui é conectar essas estrelas de uma maneira que elas façam um desenho aqui um pouco mais fechado, uma topologia mais junta. Então para isso, eu vou utilizar aqui o recurso da nossa simetria que nós temos disponível. Vamos selecionar aqui a metade do nosso modelo. Excluímos. selecionamos aqui uma outra parte e excluímos. Vou pegar a ferramenta Laço que ela vai selecionar aqui com maior facilidade e excluímos. Nessa parte aqui da estrela vou utilizar a ferramenta Cut que eu mostrei para vocês. Botão Cut. Vou ligar aqui primeiramente. Não precisa se preocupar agora com esses triângulos. Depois eu vou mostrar porquê. Então vamos continuar aqui fazendo alguns Connects ou alguns Cuts no caso, recortando. E por fim, o último Cut aqui no topo. Então veja que eu vou recortar em volta aqui da minha estrela. E temos aqui uma parte somente da estrela. Agora que nós temos essa parte, eu vou aplicar aqui a nossa ferramenta Symmetry. Apliquei aqui o Symmetry. Veja que o Symmetry não vai funcionar. Isso porque eu girei o meu objeto em determinado momento. Então vou excluir esse Symmetry e vou criar aqui uma cópia. Vamos aqui em Mirror. Vou clicar aqui em Cópia. Clicamos em OK. Juntamos os dois objetos através do botão Itet. E agora selecionamos os pontinhos de Vertex aqui do meio e vamos juntá-los, já que eles estão separados. Então vamos juntar todos esses pontinhos através da ferramenta Weld. O valor aqui aparentemente está OK. Antes aqui nós tínhamos 74 pontos de Vertex e agora, após aplicar o Weld, nós temos 65. Clicamos em OK e vejo que os pontinhos estão perfeitamente alinhados. Uma forma de testar se todos foram juntados aqui ou foram soldados é só selecionar a ferramenta Borda e passar aqui no meio do modelo. Se não aparecer nenhuma seleção aqui, é que está OK. Perfeito. O próximo passo agora é voltar lá na nossa ferramenta Array e aplicar o mesmo, já que nós já temos aqui uma pré-configuração do nosso Array. Então clicamos aqui como Cópia, OK. Juntamos as cinco cópias através do botão Itet e depois selecionamos as bordas. Vou selecionar as bordas aqui e vou clicar na ferramenta Weld para poder soldar os pontinhos de Vertex. Fazemos aqui um novo teste para ver se a borda central está totalmente conectada e temos aqui uma ótima conexão. e agora eu posso excluir essa borda externa aqui somente mantendo a nossa estrela lá na vista top. Vocês vão ver que está certinho. Próximo passo agora é criar essa parte externa, esses círculos aqui. Só que esses círculos, se vocês observarem lá nas imagens, vou tentar pegar uma imagem aqui que mostra isso melhor, ele não é reto. Ele tem aqui um efeito de prato. Então nós temos aqui uma torção nesse círculo. Toda vez que nós falamos em torção, nós lembramos de um deformador chamado Band, que é um deformador que torce as coisas, deforma. Então vamos fazer isso então. Vamos pegar aqui o painel Create, Shape, Line. Vou criar aqui uma linha aqui desse ponto, mais ou menos até esse ponto aqui, pressionando o botão Shift. Criamos essa linha. Vou criar agora duas divisões nessa linha. Vamos lá no nosso painel Segment. Selecionamos a linha. Pegamos aqui o botão Divide. Inclusive eu vou até aumentar a distância um pouquinho, que já que nós vamos aplicar o Band, ela deve reduzir um pouco o tamanho. Vou deixar aqui mais ou menos. Agora sim, Segment. Vamos aqui clicar com duas divisões. Então adicionamos aqui dois pontinhos. Mais uma vez aqui, vou colocar três pontinhos, ou três divisões. Isso aqui daqui a pouco vocês vão entender perfeitamente. Vou centralizar essa linha. Lembra-se lá do nosso painel, onde nós centralizamos o nosso objeto? Vamos fazer novamente essa centralização no eixo X. Então centralizei aqui no meu eixo X, esse eixo vermelho, e vejam que ele está perfeitamente alinhado. Agora eu tenho que pegar esse ponto pivô, e levar lá para o centro do meu objeto. Então para isso vamos lá em Hierarquia, Effect Pivot Only, e habilitamos aqui a nossa ferramenta de alinhamento. Com isso eu estou jogando o meu ponto pivô lá para o meio. Então vamos alinhar aqui XYZ, pivô com pivô. E fazemos aqui um perfeito alinhamento. O próximo passo agora é aplicar a ferramenta Litli. Então vamos lá no nosso modificador, os modificadores no caso. Procuramos lá na letra SL, o nosso modificador Litli. Modificador Litli, devemos escolher a direção, no caso aqui temos a X, a Y e a Z. A direção Z, ela me atende perfeitamente. Vou dar aqui um Flip Normals, e um Weld Core, no momento aqui só para poder fechar essas configurações. Essa topologia, ela não vai encontrar com a topologia do meio, que nós temos aqui um objeto que tem mais divisões. Então eu vou selecionar a borda desse objeto, e eu vejo aqui novamente que ele tem 40 Eds. Então para isso eu vou vir aqui no meu Litli, e vou colocar aqui 40 segmentos também. Agora um detalhe que vocês vão perceber, é que o escudo ele não tem aquela curva que eu mostrei para vocês. E também um outro detalhe, é que nós vamos fazer ele totalmente fechado. Então eu vou jogar esse objeto aqui para cima, vou pegar aqui o meu pontinho de Vertex aqui no final, inclusive vou até fazer aqui um Refine, para poder adicionar mais um pontinho aqui no final. Seleciono esse ponto, levo ele lá para o meio. Então vou levar aqui no eixo Y, vou colocar aqui em 0. Agora aplico o Litli, vejo que o Litli, ele vai praticamente fechar aqui o meu ponto. Vamos jogar aqui um pouquinho mais para baixo. Acredito que agora está bom. Vamos lá na vista top, ver se está fechando perfeitamente. Aqui como vocês podem ver está certinho. E agora eu quero fazer aquela torção que eu mostrei para vocês, aquela curva nessa linha. Então vou voltar aqui na minha linha, no segmento, e vou aplicar aqui alguns Divide. Vamos dividir essa linha aqui mais uma vez. Vou aplicar aqui quatro divisões. Aqui está bom. Nesses pontinhos de Vertex, seleciono todos eles, e clico com o botão direito do mouse, e escolho a opção Smooth. E agora vou aplicar o modificador Band, como eu falei para vocês, para poder torcer, nós temos o recurso Band. Então vou aumentar aqui o ângulo primeiro, vou colocar um ângulo qualquer, e em Band Axis, nós vamos escolher a direção. Vamos testar aqui a direção Z, no caso não se aplica, direção Y e a direção X. No meu caso a direção Y, ela se aplica, porém está jogando aqui para o eixo X, X no caso a direção, eu vou mudar a direção aqui, vou colocar menos 90 graus, e ele vai torcer para baixo. Então mais uma vez, vou desabilitar o Band, vou habilitar o Little para vocês verem, e quando eu habilito o Band, ele vai criar esse efeito de torção. O Band, como eu falei para vocês, ele vai aumentar ou reduzir a torção do nosso objeto. O interessante é manter uma torção, que não aumenta tanto essa topologia, como vocês podem ver aqui. Eu vou deixar aqui uma leve torção, mais ou menos esse ponto aqui está bom. Vamos lá na vista top, para observar se saiu muito aqui do desenho, aparentemente não saiu. Então tenho aqui já uma curva bem interessante, para a gente manter aqui para o nosso escudo. Perfeito. Agora surge uma dúvida, tá Daniel, você criou o escudo, dá para fazer as divisões aqui no escudo, as partes separadas, porém como que eu vou fazer com que essa estrela, não fique totalmente chapada, como que eu vou fazer para que essa estrela acompanhe essa curva que nós temos aqui no escudo. Para a gente poder fazer isso, nós temos uma ferramenta chamada Projection, ou Conforme. É uma ferramenta que projeta um objeto, ou uma geometria, sobre outra. Para a gente poder usar essa ferramenta, primeiro eu vou vir aqui no meu painel Create. No painel Create, vamos em Geometria, e aqui selecionamos esse menu, e vamos até Compound Objects. Dentro de Compound Objects, eu tenho aqui um botão chamado Conforme, só que antes de acionar esse botão Conforme, eu já vou salvar o meu projeto, porque pode... MARC grannyton entregue um objetivo, tchau! Bola s web Lightning, eu tenho aqui no Roslo Bond, formante o nosso livro no Brasil. Música E aí 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 Obrigado.